Música Salve pessoal, moleque nobre E hoje to aqui começando Mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão Aí do outro lado da telinha Seguinte rapaziada Hoje estamos aqui na casa Do Richard Hassum E rapaziada, a gente vai mano Fazer o Richard subir pelas paredes Porque a gente ta acabando com a casa do Richard Ta trolando, ta me enchendo a paciência dele E rapaziada, o Renato me deu uma ideia de vídeo Muito, muito da hora Vocês podem ver que não tem ninguém aqui Na parte de cima da casa E nem aqui na cozinha galera Porque todo mundo ta lá embaixo fazendo um baita churrascão Só que rapaziada, o Richard Ele tem um aquário pessoal Aqui na casa dele, cheio de peixe Que mano, é peixe tipo de cultivo dele Que ele gosta, que ele curte cuidar, tá ligado E aí o Renato falou assim Gui, por que você não fica inconveniente E começa a pescar do nada No laguinho dele Pra ele falar, mano, o que ta acontecendo, tá ligado Então rapaziada, hoje Ela vai ser inconveniente Pra ver qual que vai ser a reação do Richard Bora que bora lá embaixo Rapaziada, ó Se liga O pessoal ta ali fazendo as carninhas Que boa O Richard ta tranquilão ali, tá ligado E aqui é o acervo pessoal dele Dos peixes Se liga só rapaziada, ó Só pra vocês verem Ó Olha isso É cheio de peixe pessoal, tá ligado Não é Renato Você tá vendo os peixes? Eu gosto de peixe mesmo Quem me ajudar no negócio? Seguinte Aqui é o acervo pessoal do Richard Pessoalzinho E esse aquário? Eu acompanhei essa parte do canal dele Que eu gosto de peixe É lá O aquário Só que tá arrumando Deu infiltração E teve que cheirar Colocar aqui pros peixes Não jogar os peixes fora, né Tem que ter um apreço pros peixes Quem tem aquário, né Só que é o seguinte Eu vou começar a pescar esses peixes aqui agora Pra ver qual que vai ser a reação do... Mas você não vai chegar a fisgar Não, não Senza, ó Só pra ver qual que vai ser a linha Só a linha É o... E como nós não tem o ar Eu vou usar aquele saco de sinuca ali, ó É aquela falinha, né Mano Rapaziada, é o seguinte Eu vou ver como que eu passo pra lá E vamos ver qual que vai ser a cara do Richard Na hora que eu comecei a pescar, mano Deixa eu passar aqui Deixa eu passar Deixa eu passar Olha lá o Richard ali, ó Vamos que vamos Mano, eu vou pegar um taquinho de cima aqui Só pra me atre... Tentar fazer alguma coisa, ó E isso aí, né O peixe aqui, né Vamos E eu vou chegar lá e vou falar Mano, eu pesquei um peixe É aonde Aí eu vou começar a vir aqui, ó Isso aqui é feito pra aquarista mesmo Sabe, eu não tenho linha Eu vou pegar meu fio dentado Mano Eu vou lá em cima dos caras agora Meu fio dentado Agora É o seguinte Eu vou passar aqui Só vou falar aqui Eu tô pescando E eu vou chegar lá com os peixes dele Não, botei na engrelha Botei na engrelha Não, pega não Passa aguazinha ali É o seguinte Cuidado que ele pula, tá? Deixa só assim a metade, só Um do outro lado E aí, vem lá, vou lá Mano, eu quero só ver a cara do Richard Não é pra começar a pegar os peixes dele Vou tirar o fio daqui Aqui, ó Já tem a estratégia Vou pegar a ração Isso Pega lá pra eu começar a pular Pega lá pra eu começar a pular Ah, tá aqui Você é esperto mesmo Tá dando razão pra eles Tá comendo pra vocês agora? Vai Vai, vai Não, pera, pera, pera Pera aí, pera aí Eu vou pegar uns peixes Calma aí Vai, vai, tá caindo Pega aí Pega aí A gente vai catar uns peixes aqui Cadê, cadê o passaguá? Vai, daqui, daí Pega os peixes, pega os peixes Vai Cata um peixe aí bonitão, Renan Isso, boa Olha lá, mano A gente tá lá conversando Catou? Rapaziada, esse é um peixe, vai Espera aí, espera aí Calma aí que eu vou te ajudar Calma aí, Renan Calma aí que eu vou Eu vou espantar os peixes pra aí, ó Meio de relar num bagulho que esquenta, ele não chocou Não, 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 não tem problema não Vai, Renan, cata esse Olha, coloca muito esses peixes aqui, rapaziada É tudo, é tudo do acervo do rixo Tudo isso aqui é Nossa, a água tá quentinha Dá mó vontade de entrar aqui dentro Ah, entendi Aqui, ó Pega por aqui, ó Deixa eu pegar por aqui, Renan Calma aí, ó Por aqui ele vai sair Calma aí De uma vez, de uma vez Isso, isso Mais, joinha, o peixe Peixe difícil de catar Isso aí Boa, boa, boa Inspirada Bia Rapaziada Ah, esses peixes são inteligentes Demais, mano Calma aí que não vai dar um jeito De pegar um peixinho aqui Calma aí Agora é um momento, Renan Pega, pega, pega Nossa, moei tudo no meu pé aqui, ó Mano, ó O rixo tá lá, ó Conseguiu? Tá quase Tá bom Não, ó Não pegou, não pegou, não pegou, calma aí Calma aí, calma aí Caramba É que eu pegou pintado Vou ficar aqui, ó Nossa, ó Peguei um peixão aqui, mano Peguei um peixão aqui, mano Nossa Ó, já vamos botar na grelha Não, não, vamos botar na grelha já Não derruba, não derruba Não, não, ó Não derruba, não derruba Calma aí Não derruba, não derruba, não derruba Você tá fazendo isso com o meu pintado, mano Pô, não ia botar na grelha hoje Não, aqui na grelha, cara Não Você ficou louco, cara O que que tem? Os peixes do meu aquário são maníacos Não, eu tô pegando aqui Eu peguei com o meu... Não, porque pegou com o quê? Com o meu tartino Eu fiz o... Você tá pescando Os peixes da minha casa Nossa, o peixe de guliozol Nossa Mas eu pensei que era pra pescar aqui, rixo Eu vi aquele monte de peixe Os peixes são sensacionais Ai, eu tô pescando agora Não, não Não tem problema Vou botar o tanzol Os tanzol aí pra mim pescar Não, não Não, não Hoje é de... Hoje é de... O que coisa? Hoje é de carne ou peixe Quem quer peixe aí, ó Peixe Queremos pe... Não, agora vai ser mais fácil aqui, então Vai, ó Ele vai pegar aqui, ó Vai pegar o outro Não, ô, Richie É só um peixinho, Richie Por favor Você tem um monte não vai fazer nem diferença Mas isso aqui, deixa eu falar uma coisa Posso falar uma coisa pra vocês? Pode Esse peixe aqui, vocês vão ler lá Por isso que eu falei Eu queria levar nas feiras de pescados lá Esse peixe que tá aqui É uma pirarara, mano E linda Olha que peixe do caralho Nossa, acho muito bonito esse rabo vermelho dela Sai pretinho É o bagulho mais bonito Que existe Quando ela fica mais adulta com esse rabo vermelho Fica linda demais, né? Ai, o que? Não, o peixe é extremamente saboroso Nossa, eu peguei um, Richie Ó, eu tô pegando um peixe Esse aqui é diferente Que peixe é esse aqui, ó Esse aqui é o peixe tesoura Tá difícil de pegar Eu tenho que pegar também Ai, pegou Ui, é muito bonita essa Nossa, eu tava... Não, rapaziada Olha o tamanho desse peixe aqui Ai, ó Se nós não conseguimos catar Eu só consegui pegar o pintar Eu não quero manhar minhas mangas Do meu casaco novinho Que eu ganhei de vocês Do caçador.com.br Eu acho que a gente tem que fazer um peixinho O Richie tem 25 peixe aqui Ele não quer dar um pra nós Mas isso aqui você não fez pra nós pescar o Richie? É, vai bater nos três em cima Pegou, pegou Pegou Nossa senhora Eita, pegou Pegou Já era Boa Esse peixe é maravilhoso Esse é um dos maiores bagres brasileiros Isso É, foi assim que eu pesquei Pode pegar Cuidado com o ferrão dele Vou pegar tua barra por baixo E aí, você já leva pra grelha Direto, tá, Renan? Não, esse vai pra grelha Esse não vai pra grelha Não vai Richie Vou mostrar o que vai pra grelha Vai ser essa salsicha Não é nem... Não sei o que você faz Rapaz Não, um só não vai fazer falta Um só não vai fazer falta, gente Tenho certeza disso Eu acho que é muito egoísmo, né Você fez ele molhar a blusa nova dele Ele vai... Não, é verdade Nossa, só disso aqui, rapaziada Não, mas esse peixe cresce muito Se fosse pra comer mesmo Ele cresce mais Boa Aí, o Richie tá ajudando nós Pegar o peixe pra colocar na grelha Aqui, rapaziada Eu tenho a quarta Saiu o hambúrguer É que o meu moleque jumbo, né Mas... Entendi Eu não deixo fazer nada com os peixes Nossa, mano Olha isso Olha o tamanho desse peixão Eu acho que aquele outro ali Hoje ia ser melhor pra nós Colocar na grelha Esse aí é muito pequenininho Que você acha? Olha a cara do Richie Isso Esse que vai pra grelha? Olha esse peixe aqui Nossa, brabíssimo Cara, e esse peixe aqui na Amazônia Eu vou mostrar pra vocês Grande Grande Então vamos lá Então vamos lá Vamos botar na grelha O que? Não, você tá louco Vamos botar na grelha É um só Cara, tá cheio de carne Lá você vai comer Pode devolver, né Pode devolver Eu só queria ver se sua cara Você ia ficar bravo Com o migo de pescar Nossa, mano Ele é muito bonito Olha o tamanho da Olha a cor que ele tem Vermelho Esse é aquele que fica gigante? Fica grande, mano 50 quilos Tá Pega 60 quilos É muita coisa, mano Posso falar uma coisa pra você? Não mexe nos meus peixes? Só um Olha o cara do que está aí Não mexe nos meus peixes Não vou mexer Desculpa Eu já estou lascado Meu alpado Tá tudo quebrado Não vou Não vou Você quer matar os peixes ainda, né? Não, por que você está mexendo nas minhas coisas, mano? Porque eu vi o negócio ali de vara Eu vi os peixes aqui Eu falei É pra pescar Eu gastava a vara do Richard O Chico bravo aqui, rapaziada Rapaziada, tudo brincadeira Eu sei que esses peixes aqui do Richard É tudo questão, mano Ele cuida aqui como se fosse um filho Eu vou até cobrir aqui Pra não ter perigo, tá ligado? Cobri tudo Muito obrigado por ter ajudado Eu quero Eu vou filmar aquele aquário agora, rapaziada Pra mim ver como que é o tamanho Porque se o seu aquário Que é daquele tamanzinho Custa 4 mil reais Aquele ali deve custar O meu custou Tipo Mil e poucos Com os produtos Com os produtos Isso Mas já é coisa pra caramba Eu já gastei bastante com eles Só que esses aqui Que é jumbo, mano Gasta muito mais aí Porque ele é mil litros Essa piscina aqui é mais de mil litros, né, Boca? Não, isso aqui é mais A piscina é de mil e poucos litros Esse aquário aqui tem brincando mil litros, mano Eu vou lá Eu vou lá Que eu quero ver, rapaziada Que é um baita de um aquário E que nem o Renan falou Se no dele Que é pequeno Já é um custo Imagina esse daqui Cê, Luca, rapaziada Olha só o tamanho Desse aquário aqui Tá Pega Não, esse aqui, mano É muito Muito da hora Só que pena que nem o Richie falou Ele teve uns probleminhas aqui De infiltração aqui E aí ele tá Ajeitando novamente Pra poder colocar os peixes Eu só queria ver a cara do Richie Eu acho que Os peixes que ele falou Fica desse tamanhão assim Ou até maior, rapaziada Imagina Achar um caranguejo desse tamanho aqui Vixe marinho Rapaziada Se liga só Esses peixes aqui Que é os peixes que ele vai encontrar na Amazona Esse aqui é o Pirarucu Pirarucu Mas ele chega sempre E lá vai pedra Eu já vivi dos caras 200 quilos Sabe o que eu vivi dos caras? Os caras abraçam ele assim Ele dá um É, ele dá a cabeçada O cara desmaia na hora Ó Piranha Esse aqui tem na Amazona Mas eu acho que não é onde a gente vai, rapaziada Dourado Nossa, claro Qual? Cadê? Dourado Nossa, o tamanho Meu amigo Olha o tamanho da boca desse bicho Olha isso Caraca Você já pegou um desses daqui? Nunca peguei Mas você sabe todos os peixes também Sei os nomes, mas eu não sei o... Entendi Tipo, não conheço todos Você não sabe como pegar o peixe Por enquanto Isso, eu nunca peguei Mas eu quero ir pra pesca Eu vou poder pegar lá Não, lá não tem coisa pra pescar pra caramba E aquele ali é qual, Renan? Esse aqui, que é o grandão Esse aqui eu já vi ele Mas eu não sei o nome Esse aqui é sardinha, não? Não Parece sardinha Porque sardinha eu sei que é grandão E ali tem um tubarãozão, rapaziada Aquele ali A gente não vai ver tão cedo Mas Quando eu bater 5 milhões de inscritos Eu vou nadar com tubarão Vocês vão ver, rapaziada 5 milhão Mas vai Com certeza nadar com tubarão Eu vou dar um jeito de achar algum lugar Ah, aquele aí pegou Tá ali o tamanho, viu? Ah, você mostrou lá, né? Eu mostrei, eu mostrei Mas aquele aí é tipo menor, não é? Tem maiores, não tem? Não, eu quero achar o vazão Sim, sim, mas É tipo Fica maior que aquilo? Fica, mas olha que é tamanho ali Ah, entendi Nossa, rapaziada É muito grande, mano Muito, muito grande Rapaziada Pra vocês que nunca viram A boca de tubarão Esse aqui é uma boca de tubarão De real, tá ligado? Olha só o tamanho dos dentes E, mano, é muito, muito afiado Que nem os meninos falaram, ó Quando o tubarão perde um dente Já tem outro na cena, ó Tem um monte Isso aqui é tipo um triturador, tá ligado? Bagulho louco Você imagina Você tá lá nadando de boa E aparece um bagulho desse tamanho Com essa bocona aqui, ó Que cabe todo o meu braço, mano É uma só, tá ligado? O bagulho é gigante, rapaziada Tá Pega Bagulho louco, mano Eu tô impressionado que na casa do Richard Cada condo é um bagulho diferente E, ó, que nem eu falei Ali já tem outro aquário Ali tem outros Mano, é cheio Então é isso, rapaziada Se você curtiu esse vídeo trolando o Richard Pescando os peixinhos dele Que, mano Aqueles peixes ali É de estimação dele Ele ama de paixão, tá ligado? Ele não gosta nem que pega E eu fui lá e já catei Quando derrubei o peixe do Richard Se eu derrubasse, aí sim Ele ia ficar bravo, mano Bravo É isso, ele falou Não pega nos meus peixes Ele fez aquele olhar Que é olhar aqui quando ele tá bravo Então é isso Se você curtiu, não esquece Deixa o like Tamo junto Valeu, falou Beijo no coração Fui